Liberdade de expressão é o direito e o dever que o cidadão tem de ser coerente, de não mentir, de não trapacear e ter uma conduta responsável por aquilo que ele fala e responsável pelo que os outros vão ouvir. Não vejo que liberdade de expressão seja o direito que você tem de falar um monte de besteira. A OAB, nesse contexto, deve ser, é e deve ser a fiscalizadora, de não fiscalizar o papel dos seus membros e punir, se necessário, se ele extrapolar os limites do direito, dos limites que ele pode, até onde ele pode chegar.